Eu achei o pelo dele tão brilhoso, tão bonito. É parecido diferente, né, do pelo do Poodle. O pelo do Poodle é pesadinho, né? Não, mas quando é pequenininho, é assim mesmo. Oh, meu Deus, meu Deus, ele é muito lindinho. É porque o Pofinho já veio pra cá com três meses, então não sei como que era o Poodle. É, é assim, a gente fez um Poodle pequenininho lá em casa, e o pelo dele é assim. Oh, meu Deus do céu, o pelo dele é muito bonito. Ó, o pelo dele é mais bonito do Pofinho. A gente comprou até a mamadinha. Ah, é pra lá. Não, é assim, é. Ela tá mamando, eu tô dizendo. Ela tá mamando, não, ela não. É, enquanto eu te vejo. Mas é muito lindinho. Mas hoje a gente já teve que trancar ela aqui pra ela ficar aqui. Eles estavam gemendo, eu acho que eles estavam com fome e ela tava lá atrás da gente. E elas são bonitas, grandonas. É, chanda. Ai, meu Deus. Ai, que fofa. Teve uma dessas aí que eu não sei qual, agora vai passar tudo dentro da minha. É, engraçado. Essa aqui é a maior, ó. Essa nasceu primeiro, essa outra aí, então eu peguei, se não tivesse, viu. Ai, menino, eu liguei, liguei pro plantão, ele tava pro plantão. Falei, Carlos, o cachorro tá com o cachorro, ele veio correndo e fez batalha e perdi com o cachorro e botou a parede do aerosol do Isabela. Ai, meu Deus. E não é que o bichinho depois ficou respirando bem, começou a mamar. Ai, que bom. E eu, assim. Não, acho que tinha alguma secreção no nariz, né, a voz que ele só tem. E ela não cuidou dele, deixa ela cantar lá na hora da minha voz. É a primeira cria dela? É. Ai, por isso, eu não tenho tanta experiência. É, os dois são... Os dois são... Os dois são... ...de primeira viagem. Vamos ver pra aqui. Ai, meu Deus do céu, que coisa fofa. Ai, muito, muito bonitinho. Isabela vem pra cá e fica aqui um caô da merda. Chega pingando lá dentro. Oi, fofinha. Oi, fofinha. Que fofo.